O que é o Rompo de Cabalho? Boa tarde, bem-vindos ao Rompo Centro de Ciência Viva. Rompo de Cabalho, na semana que é da Cultura Científica. Amanhã celebra-se o dia do Rompo de Cabalho, que é o patrón desta biblioteca, deste Centro de Cultura. Nós amanhã fazemos 13 anos, exatamente 13 anos, e amanhã vamos ter aqui uma sessão para todos convidados, a partir das quatro horas... Deixa eu começar por esta noite. A partir das quatro horas vai haver um dos cientistas portugueses mais prestigiados, o Dr. Nuno Carranza, do Saldo de Porto, vai falar sobre biodiversidade e impressões, andando no título de reflexões do naturalista na época da genómica, e depois haverá um Augusto, que é essa parte mais importante que contamos convosco, e haverá um artista tradicional, o Dr. João Gonçalves, um dos mais talentosos artistas portugueses, que tem trabalhado com muitos escritores, Salomar de Cabalho, Tiago, etc. E como isto é uma casa de livros, e como isto é uma casa de cultura científica, é para mim um grande orgulho poder apresentar aqui hoje, nesta Semana da Cultura Científica, que é um novo acrescento, uma nova adição, digamos, à literatura infantil, que se baseia na ciência. E baseia-se num ramo da ciência que é muito apelativo, que é a astronomia. É para a comunicação de ciência, é dos ramos que funcionam melhor. Todos nós temos a... Enfim, a... A ligação... Vamos se parir assim. Temos uma ligação ao espaço, ao cosmos, é quase um apelo, temos um apelo da estrela. O Carlos Sagan dizia isso, como no Medido Santo, e é verdade o que ele dizia, se não fosse ele mais talvez, mas ele dizia que somos filhos das estrelas. De facto, os átomos de que nós somos feitos foram um dia fabricados na barriga do nosso corpo. Nós, quando olhámos para as estrelas, enfim, admirámos-nos com o silêncio, com a distância, com a luz no escuro, se calhar não entronizamos, até porque muita gente não conhece, mas é uma coisa da ciência, porque o cosmos está todo ligado, e nós, a única parte do cosmos que o consegue compreender, é, ao fim e ao cabo, produto. Nós somos, no sentido mais de um metafórico, filhos das estrelas. Num certo sentido, somos literalmente filhos das estrelas, e para ver o material que somos feitos, em grande medida, foi feito muito bem. e, portanto, o espaço seduz-nos, e seduz-nos desde muito, muito novos. Toda a gente já tem, porque as professoras, sabem que as crianças, têm o selvo primeiro datórico. E, de facto, a humanidade, já foi criança, e teve o selvo primeiro datórico. A humanidade, começou por tentar, organizar, a ideia sobre cumprimento, a ideia da ordem, a partir do caos, foi a consciência. Portanto, o céu foi o nosso primeiro mestre. O céu foi a origem de toda a ciência. É muito claro isto, na física, no campo da visão científica, os trabalhos de Copérnico, os trabalhos de Galileu, as ideologias de Newton, o que eles fizeram foi organizar o céu. O que eles fizeram foi pôr ordem, uma ordem até matemática, num sítio que até aí era a vitória deles, e, portanto, era palco dos mais variados caprichos, era palco de mitologias, era palco da fantasia. Não deixando, enfim, de continuar a partir mistério, de algum modo, racionalizou-se o céu. Então, a doutora Isabel McBrown, que eu acabei de dar umas boas-vindas, muito obrigado por ter vindo, de Sintra, Sintra está aqui connosco, para nos regalar, vou usar esta palavra, que é português, não é? Regalar. É um regalo, diz em português, é um regalo para nos regalar, com um novo livro, que, tendo como público, digamos, os mais novos, o público infantil juvenil, não sei bem, uma faixa dos oito, dos quatorze, por aí, mas há um livro que, eu acompanhei desde o início, a altura sabe, e que eu, tive muito prazer em acompanhar, porque conta uma história que é relativamente simples, como convém, a este tipo de público, mas ao mesmo tempo, tem rigor científico, e eu vi muito bem desde o início, o cuidado que a autora queria ter, e ao mesmo tempo, consegue combinar isso, com alguma fantasia, também que me convém, porque, digamos, isto não tem que ser, devemos ter temas de ciência, que podem ser tratados de uma literária, em condimento à literatura, nós sabemos sempre que entra também a imaginação, mais em força do que entra na ciência, porque na ciência também entra a imaginação, a diferença é que a imaginação na ciência, tem de estar conforme a imaginação na natureza. E aqui, há uma história, eu não vou contar, porque é, digamos, mas é uma história, simples, mas também comovente, de todas as crianças, de todas as jovens, que estão fora da Terra, não é? e têm esta saudade, dos autores, e esta saudade, do planeta deles, que é o planeta azul, daí eu tenho o azul do meu coração, não tenho nada a ver com o fotógrafo de cor, como dizia alguém, o meu coração, só tem uma cor, que é azul e branco, alguém dizia isso. Bem, o meu coração não sei que cor tem, mas eu acho que esta cor, o azul é muito bonita, é, de facto, a cor do nosso céu, visto debaixo da atmosfera, a atividade da atmosfera, que ele tem a cor azul, porque visto, para os astronautas, toda a situação espacial ultratoral, o céu é nido. Eu acho que é muito mais, mais bonito ser da cor azul, do que ser preto, embora eu seja daquele tempo, eu não luto. Mas, mas estas crianças, querem a decisão, eu vou testar qualquer coisa, para levarem alguma informação, não contando muito, só estão, tendo tido origem na Terra, estão em Marte, como um dia nós, nós, quer dizer a humanidade, e ele não pode sair, mas a humanidade, porventura, estará em Marte, não sabemos bem quando, mas há um profissional de ficção científica, o rei Bradbury, que em um dos seus contos, ele, tem um livro, os crónicos marcianos, que diz, que os marcianos, existem, os marcianos somos nós, quando lá chegamos. E, portanto, este livro de São Marciano. E, este, enfim, a certa altura, faz uma viagem a casa, e descobre aquele planeta que trouxe as suas anos passadas. Portanto, acho que a história, é muito, e depois há a história de fantasia no meio, ou a história mitológica no meio. A história também bem contada, bem escrita, e quando se trata de ciência, ele também tem rigor, não é isso? Que eu prezo e louvo, até porque tem, aqui, vários astrónomos, olharam-me desde, e há aqui até um doceário, um doceário, um doceário, enfim, também, em toda revista, confirmado, posso, pôr as mãos, no fogo, por ação científica, aqui. Portanto, não quero dizer que o livro, sendo mal auditário, não tenha os seus elementos fazidos, mas até, do ponto de vista português, acho interessante poder saber o que é que é, de facto, e o que é facto, e o que é imaginação. Isso fica, digamos, como trabalho, para os, para os leitores, para os leitores, e para os educadores, que foram intermediários entre a autora e os seus destinatários. Só dizer mais, mas, algumas poucas coisas. Primeiro, é a grande qualidade da edição, do ponto de vista gráfico. Porque, os livros, para esta faixa etária, têm de ser apelativos. E, porque há muitos livros, há uma enorme variedade de livros, e esses livros têm de competir pela atenção dos jovens leitores. e, então, eu direi que, este livro, não sendo publicado por meio das grandes editoras, por meio das escrituras infantis, é uma pena, elas é que ficou mal, há uma lição da autora, terá-te de alguns apoios, mas muitos limitados, é uma lição da autora, mas, é muito mais bonito que, que, alguns livros, que encontramos por aí. Para isso, contribuiu, muito, contribuiu muito, a ilustradora, que não pode aqui estar hoje, que é que tínhamos a começar de uma mudada, mas não pode estar hoje, há de ver uma apresentação, e ela estará, que é uma pessoa que eu conheço, o mundo é muito pequeno, não conhecia, a Isabela já, ela escreveu um e-mail, eu respondi logo, mas eu já a conheci, a Danata. E mais, eu trabalhei com a Danata, que eu conheço as qualidades da Danata, ela deve ter vivido, eu conheço a Danata, já há alguns anos, e porquê? Porque, a certa altura, era eu mais novo, quer dizer, muito mais novo, eu estive responsável pela artista, da Gazeta de Física, da Sartes de Física, e entendi que uma artista, lá por certo, porque físicos, não quer dizer que devia ser chata, devia ser uma artista archada, com design, e até arranjei um jornalista, e foi o jornalista, de poder olhar para o público, caras pessoas, que me disse, que havia uma designer, que era ótima, para fazer artista, etc, e eu descobri, de facto, essa designer, que me apresentou, e nunca consegui dizer o nome dele, ela, Voschkowska, ela é assim, não, mas eu não vou dizer o nome dele, mas não vou dizer o nome dele, mas não vou dizer o nome dele, mas não vou dizer o nome dele. Voschkowska, ela fala português corretamente, eu suponho que ela, nasceu no Canadá, sim, 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 nasceu no Canadá, o pai é polaco, e a mãe é suíça. e vive em Portugal, e lá está muito em Portugal, e fala português perfeito. Ela assistiu ao fim de 50, e viveu cá. E é uma pessoa extraordinária, na sua capacidade artística. Aliás, como podem ver, a capela indígena, vai virar o Chagall, e tem aqui umas ilustrações maiores, deixem-me aqui, esta educação do Big Bang, mas ela e a autora, tiveram sempre o cuidado, de embora haver também fantasia na ilustração, de verem, quiser perguntar-me se a tabela periódica estava correta, mas entretanto, é uma tabela periódica feita por um artista, mas que hoje, tudo, e, o senhor que mais não seja, é a primeira tabela periódica feita para as crianças. E, mas vejam, isto tem várias estas, isto está bem produzido, está bem produzido, e, portanto, isto, vale-me no livro de arte. A Danuta é uma grande artista, não estou a dizer que a Isabel é uma grande escritora, eu estou a dizer que a Danuta é uma grande artista, uma coisa à crença ou outra, a Danuta ganha já vários prémios de discussão, e, portanto, eu não trago aqui, é só, acaba com a informação sobre, digamos, as biografias dela, mas... Sim, ela foi distinguida pela providência da República. É, ela tem vários prémios, tem vários prémios, e, portanto, eu suponho que, enfim, que soubesse, Portugal, júris, para livros de... Ela sim, ela já era. e poderia também com este, lutar e ganhar, porque o livro é lindíssimo, o texto foi revisto, visto, revisto, e eu agradeço muito a recepção de sempre ter, às pequenas conhecidas, que foi muito fácil, e, como sabe, uma pessoa muito que eu gosto, enfim, de voltar a sempre a ver, e qualquer coisa que uma pessoa introduziu a bibliazinha, a que a senhora professora punha sempre, tem um rigor também extraordinário. não ser defente da área da ciência, e sendo apenas o seu segundo livro, que está aqui, eu já pedi, e agradeço muito o livro que me oferece, uma recente indicatória, Amalia, do Oltado do Muro, que tem a ver com uma criança irrealítica, outra criança árabe, que apesar do muro... Talciniana. Talciniana. Talciniana é árabe? Talciniana. Sim. Talciniana é árabe. Talciniana é árabe. É árabe. Mas, embora é mais que preciso ser talciniana. E, portanto, é uma história também boa até elustradora. Esta chama-se Daniela do Calhau. Certo? Certo, certo. Que eu não conheço. É uma colega. É uma colega de profissão e uma colega que já tem alguns anos. É outro estilo. É outro estilo. E este livro não tem a qualidade gráfica deste. Mas, enfim, este é recomendado pela ação do professor de História e este é recomendado pelo Paulo do Centro de Ciência e Viva da Amizade. Amizades são estes. Mas, seja o princípio de uma boa amizade. Eu leio o que eu... A frase foi destacada pela outra capa de uma profassa. Não foi destacada por mim ou foi... Foi a Danuta que destacou. A Danuta. Foi a Danuta que sugeriu-se. Diz assim, a amizade não conhece fronteiras. Como vêem o tema da amizade. Perfeito-se. Só que é que isto é uma amizade na Terra e esta é uma amizade no espaço. A amizade não conhece fronteiras. Pode acontecer em qualquer sítio, num deserto terrestre ou num deserto extraterrestre. Eu, no deserto terrestre, estou a pensar no... no Sandez do Terri, não é? Sim. E na bela história da raposa. Do cativa. E este ativo da raposa. E estou a pensar em Marte, que de facto é bastante parecida com o deserto da Terra. Há sítios de Marte que são muito parecidos com o deserto do Chile, por exemplo. E diz assim, num divertido diálogo, Mateus e Aila, que são os nomes deles, vão recriar a grande história do universo. Uma história extraordinária, porém não exclui outras histórias, como a história fantástica da criação do mundo, protagonizada por Aula e Ari, que Mateus conta à Aila porque ela gosta de ouvir. Portanto, há uma história inventada, uma história mitológica, que é contada por Mateus para interter à Aila. E vão eles próprios a bordo de uma nave espacial viver uma história que é, para um deles, a progresso às urnas. e é o Mateus. Mateus, está bom dia. Contra o nome do Antônio. Outra nota sobre o Professor da Aila da Autora, é que ela perguntou-me quem é que poderia rever o texto, e nem toda a gente que vê os textos. Quem é que poderia rever o texto? E eu indiquei uma pessoa com quem eu tenho trabalhado, que teve muito tempo na Aila, que é a Maria de Fatima Carmen. E foi ela que fez, e se for de novo conhecendo agora a conhece. É de uma pessoa de um rigor também extraordinário. Conhece muito bem a língua. e que lhe dá uma garantia de qualidade. Portanto, isto tem todas as condições para ser aquilo que é. Que é um novo livro, um livro diferente, um livro bonito, um livro interessante, um livro que é uma ótima aprendimental. E as duas coisas estão combinadas, com a força da vossa sabedoria, da vossa inteligência, recomendo-vos este livro. Deem aos vossos amigos, aos pessoas que gostam, que o livro é das melhores coisas que se pode dar, para mostrar se gosta da alma. E, portanto, para a Isabel, para o que eu só posso dizer, espero que não, não é bem mal a usar a palavra, o que só pode ser branco. Obrigado. Obrigado, obrigado. E também por ter vindo, que veio de longe, mas como ela veio, também nos vai falar sobre o seu livro. E há coisas, que eu não disse, mas que são melhores do que eu disse, que são de sentido, porque é a própria autora, que, enfim, vê nascer o seu, ou apresenta-nos o seu segundo filho. Eu só concluo dizendo que não, não é simples. O próximo parágrafo tem de ser o próprio. Tem de ser para o próximo. Obrigado. Obrigado, professor. Realmente, a sua pequena história, de apressar aí, realmente, a sua vida aqui para este encontro, mostra mesmo o gosto que tem, por ler pelo livro, pela promoção do livro. Eu agradeço muito a escolha que fez, porque, realmente, sei que escolheu o meu coração. Agradeço muito a todos aqueles que estão aqui, agradeço a companhia desta Coimbra, que está aqui a minha frente. E, de facto, é um gosto regressar aqui a Coimbra, desta vez com uma autora, e aqui a esta biblioteca. Eu própria sou também bibliotecária e professora. Sou colega, portanto, de profissão. E a minha vida também é assim, é com os livros e com os autores, e a Débita cruzou-se na minha vida, ou na minha vida dela, no meu trabalho com professora bibliotecária. Eu tornei-me, de imediato, fã do seu trabalho. Tem um impacto muito grande nas crianças, nos jovens, e, realmente, é muito bom. Sou, realmente, também muito fã, para assim dizer, do meu trabalho. Fica aqui, então, um cumprimento também da parte dela para o professor, portanto, para todos os presentes. E, sendo eu professora, ser escritora apareceu assim, aconteceu, aconteceu, foi uma consequência do meu trabalho como bibliotecária. Este primeiro livro foi, realmente, uma proposta que nos chegou à escola do professor aqui da Vossa Universidade, conheci quem é o vosso colaborador, Nuno Coelho, na área das artes plásticas, e o professor que nos apresentou uma exposição, uma terra sem gente para gente sem terra, uma experiência que teve, precisamente, na Palestina, e em que esteve num campo de refugiados, com um voluntário, um chave com um colega, com um comando de Barcelona, que tentavam perceber qual era o impacto da guerra na educação, no ensino e em aprendizagem. Eles fizeram esta exposição, de forma internacional, e chegou à nossa escola, e deu uma altura durada a Montemor, porque eu sou a lentejana, vindo sempre... Para o novo. 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 Exato, para o novo. Eu vivi os últimos anos em Universidade de Évora, vivi também em Montemor, nasci no Baixo Alentejo, numa terra muito pequena, uma terra muito pequena, uma feresia que se chama São João do Rodrigues, pertence ao Justrela, mas o meu pai é de Beirão, é aqui de Sabogosa, já para pegar esta informação com o professor Castro, que é uma terra também muito pequena. Onto vai de vez em quando. Onto vai de vez em quando. Onto vai de vez em quando. Ou seja, onde vou muitas vezes. E nos últimos tempos não foram tantas que lá não queríamos, devido à conjuntura, mas onde eu vou muitas vezes, os meus pais vivem, de facto, aqui em Sabogosa. fui estudar História para o Colégio de Deputado da Universidade de Évora, fui de Ciência de Informação e de Comunicação, depois estudei em Ciência de Informação e de Comunicação, eu tornei-me, de facto, muito caro em professora de História. Mas já desviando-me aqui, chegou à nossa escola esta exposição, não estava muito nervoso, eu não tinha razão, porque realmente, como é que os professores iam pegar nesta exposição, que era para crianças mais velhas, era para o nosso terceiro, 25, 27, 28 e 29, os meus colegas ficaram assim, mas eu disse, eu acho que consigo adaptar a exposição, os nossos alunos mais novos conseguem, de facto, ter acesso a este tempo, ao Conflito Israel ou palestiniano, através de uma pequena história. E foi assim que nasceu esta história, um projeto educativo. E se não tivesse sido assim, talvez eu não tivesse escrito, não, nunca fosse por este caminho, embora escrever sempre foi, eu digo, para mim, sempre gostei de fazer, sempre gostei de frases, as frases sempre me arrumaram as emoções, e me arrumam, escrevo terapeuticamente, e é realmente um gosto, e a literatura faz parte das minhas aulas, mesmo como professora de História, disto que estou a ler, o país das laranjas aos meus alunos, antes de começar a aula, eles estão fascinados, um livro que fala sobre as crianças cáritas, na segunda guerra mundial, crianças que estiveram cá em Portugal, e antes da nossa aula de Geografia, que estão visitados de Geografia, é uma autora, é uma autora, Rosa Araújo, Matilda Araújo. Rosa Matilda Araújo. Exatamente. O país das laranjas. O país das laranjas. É sobre refugiados. É uma história, tal e qual, com o assunto de uma operação, e agora aqui, é uma história de ficção, é uma história, portanto, que tem um contexto, o contexto de história é real, portanto, é uma história de uma menina, portanto, é uma menina que está à guarda de uma família portuguesa, mandando uma menina ressurgiada austríaca, e que conta toda a sua experiência de vida, no período que está aqui, como que está. E a narrativa que nos enrola, sem sabemos muito bem qual vai sair do desfecho, se ela regressa à Áustria, ou se fica com esta família, acolhada no governo, e, portanto, tem toda esta ruralidade dos anos 40, e, portanto, é uma experiência que existiram mesmo. Existiram mesmo, Exatamente. Mas há aqui um professor de, que já faleceu, da Ludwig Scheidl, da Escola de Letras, que era austríaco, e que ficou cá, e ficou cá, e ficou cá, como criança refugiada. Exatamente. E chegou a professora capitária, eles estão fascinados, eles estão fascinados, com a história, estão atentos, e os... Exato. O assunto do meu coração, vai um pouco, talvez, na linha. Ah, eu estou mesmo à espera da crítica literária, dos leitores, do feedback dos meus alunos, o vosso feedback, de todos aqueles que vão ler. Já tem aqui um bom retorno, da parte do professor, e da parte da luta, e daqueles que foram lendo, a minha vota. E, realmente, tem tudo. Tem tudo para correr muito bem. Está a ser analisado pelo Plano Nacional de Leitura. Este, em que faz parte, a Amalia Abdule faz parte do Plano Nacional de Leitura, recomendado para vários anos escolares, como um bom exemplo, para um bom livro, para trabalhar nas aulas de Cina de Minha, na produção da Cina de Minha. Aliás, ele é padrinhado pela Câmara Municipal de Évora, que faz aqui um apoio à edição, ou seja, comprou livros para a comunidade educativa. O dia 15, vamos ter o prazer de estar com estes alunos com estes alunos, que já têm contato com a obra. Nós temos, também, aqui, a participação do DarkSkype, que eu penso muito que vocês já ouviram falar, ao Cerva. E, também, aqui, o apoio, como recomenda-se, ao nosso livro de Centro, não é? E da Física, do Grupo de Alunos de Professores de Física da Universidade de Aveiro. e a Direção Regional Cultura do Endés, que também apoia, momentaneamente, o APH, a Associação de Professores de História, que também têm, aqui, a sua representatividade, ou seja, também recomenda-se, um azul e do meu coração. Portanto, o meu objetivo foi, realmente, validar, assim dizer, o valor do texto, através destas entidades, e estou com, espero, com alguma ansiedade, a sua entrada, no Plan Nacional Cultura, seria, realmente, muito importante, que isso acontecesse. É um texto, que carija científica, que tem conteúdos científicos, mas, que, realmente, tem aqui a literatura, ao nosso corpo. Porque, todos nós gostamos, de falar sobre histórias, é o que nos fica, é o que nos marca. Eu já mais não esqueci, esta história aqui, o episódio do professor, para chegar aqui, nesta conversa. Fica-me aqui, e, fica, realmente, guarda aqui, e, todo o trabalho, que o professor fez, que nós criámos aqui, uma equipa à distância, tudo isto foi feito à distância. É a primeira vez, que eu estou a falar publicamente, de um livro, e é a primeira vez, que eu estou, presencialmente, aqui com o professor. Eu já conheci o professor. em uma conferência, do Plano Cidade de Leitura, em Lisboa, mas já não me recordo, em que contexto, já foram muitas, e fiquei, claro que não. Eu fiquei encantada, com o professor, por duas razões. primeiro, por este discurso, não é? Esta capacidade de comunicação, e o humor, não é? De forma, fiquei cansada. filhares nunca mais, nunca mais me saiu do ouvido. E depois, porque falou, da biblioteca pública, falou aqui, do acervo aqui, da biblioteca, e, eu sei, que, eu tenho uma grande estima, e uma grande, pelo Colégio de Judita, pela Universidade de Evra, estudei histórias, as pessoas falaram muito da coleção, eu sei que parte da coleção Judita, faz parte da Kitamar dos Vossos, do vosso acervo. E, foram estas duas peças ligaram, e, e depois, pela comunicação social, pelos livros que o professor escreve também para crianças, de Gradiva, havia aqui já, por alguma razão, eu fiz o convite, quando pensei, no autor do prefácio, e na consulta, aqui na revisão científica, foi o único nome que me apareceu na minha cabeça, foi realmente o professor Carlos Filiacho. Aliás, só depois disso, é que o contatei, é que falei com a Deluta para, para, para fazer aqui a ilustração. e tal. É realmente, foi emocionante ler o que faço, mas o professor Carlos Filiacho, foi o primeiro feedback que eu tive sobre aquilo que tinha escrito. Foi muito emocionante também, o, as apreciações da própria Deluta, ela própria, fez uma tentativa de editar aqui, o azul de maturação, mas depois não foi possível, mas ela, finalmente, teve sempre uma paixão também por este trabalho, fizemos uma boa equipa, e fizemos um trabalho realmente com muito rigor, e estamos muito conscientes que temos aqui um livro, que dificilmente não será aceito no Plano Nacional de Leitura, e ele terá uma boa, não será, sem dúvida, que vai ser bem aceito pelos, pelos crianças e pelos jovens. Aliás, todo ele tem por detrás, vou dizer, estes parceiros tem por detrás, atividades também propostas neste contexto. O Dark Sky tem aqui a equipa também dos seus, dos seus colaboradores, com sessões já programadas no azul de maturação, as próprias ilustrações da Deluta estão disponíveis para uma exposição, exatamente, que a exposição azul de maturação, afins de negar a trabalhar também nesse sentido. Portanto, tinha tudo aqui para correr bem, e é lógico que o ponto é pé de saída, não é? À volta aqui do azul de maturação, muito obrigado, professor. Mas abenço da Inherva e continuar a conversar. Exatamente. Muito obrigado, professor, pelo que faço, pela sua revisão científica, pelo seu envolvimento, é, de facto, com grande gratidão. Quer dizer, eu só atropelo pessoas, porque, enfim, não vou atropelar com a cotação. Em relação à história, Diga, diga, diga. Em relação à história, eu realmente, gosto de toda a história, há partes que gosto mais, há partes que gosto menos, há partes que são mais aborrecidas, há partes que, e realmente eu gosto muito, muito da criação que eu invito, ou seja, há uma história fantástica de criação, e ficou bem, bem, está bem revisado no texto, para que não, 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 não existam dúvidas erradas da parte ficcionada. Ah, eu espero que realmente, também seja um gosto para vocês, a lenda. eu acho, deste princípio, eu já tenho com os alunos, e com as crianças, e aquilo que eles já foram lendo, é uma história que, é um gatinho, é um engordo, que é, realmente poderá ser mostrado em Natal, mas que é realmente, assim, uma forma de eu, agarrar, não é? Para a maioria de nós, o Natal, independentemente da nossa entrega, em relação à religião ou não, faz parte da, faz parte do nosso país, e outra parte dos países europeus, e, todos os tempos, de alguma forma, alguma relação com o Natal, com esta época. A história começa, precisamente, por aí, com dois amigos, não é? Que querem saber um pouco mais, que querem conhecer este Natal, desvia-se completamente da temática, o Natal, há uma parada, que, que, frente, que fala sobre o que aconteceu ao Mateus naquele dia, mas, desvia completamente o tema do Natal, é uma grande desculpa, não é? Para se falar sobre a história do universo, e a vida do sistema solar. E toda a conversa, que, espero que seja do grado de todos aqueles que lerem, há uma conversa, imedial, divertida, em períodos, há, com perguntas e respostas, porque é isso que eu observo nos alunos, que muitas vezes eu calmo de propósito, eles conforrem com os outros, e estão a partilhá-lo, mas não propriamente, zangados, ou fazerem disparates, ou, às vezes, eles questionam-se, e ficam ali, aprendem muito uns com os outros. Aprendem conosco, ouvem o adulto, mas aprendem muito uns com os outros. Resulta muito bem, a aprendizagem entre pares, e eu me inspirei, de facto, correspondendo a sua questão. Portanto, para mim, é muito fácil escrever para crianças e jovens, porque eu passo mais tempo... Ou o que eles dizem, não? Eu faço esta análise, eu ouço mais, e falo mais para crianças, do que eu dou, e já o faço há mais de 20 anos. E realmente, estar com eles, é muito adiante. A Danuta usa-me muitas vezes, como tu queres falar, no bom sentido. Ela é minha, tornou-se minha amiga, nestes anos todos, e fala muito comigo. Isabela, me diz assim, acha que chego a A? Acha que chego? Acha que não chego? Acha que... Como é que acha que vão reagir? Para mim, é mais fácil prever o que é que eles vão dizer ou como eles vão reagir. Eles chegam-nos à sala de aula, eu sou professora de História, por vezes também dou português, não dou ciências, mas no meu trabalho como bibliotecário, eu trabalho em projetos na área da ciência, e, nomeadamente, a ver mais fácil. Vou estar amanhã com um grupo de alunos do meu equipamento, que foram premiados no Leem Mais Espaço, e eles chegam muitas vezes à minha sala de aula com grandes... são lacunas, são dez anos de vida, ou onze anos de vida, ou onze anos de vida, e com muitas perguntas, não é? Com muitas perguntas, e com grandes expectativas que os professores tenham as verdades, grandes verdades para partilhar com eles. Eu tenho algumas, são estas verdades da humanidade, estes primeiros passos que já demos, e partilho... replico à minha... de acordo com a minha formação, e com a minha sensibilidade, eles realmente o veem com muita atenção, e lidam muito, e têm-nos como verdades aquilo que nós dizemos. Temos que ser, de facto, muito cuidadosos, eticamente muito corretos, e muito seletivos, e naquilo que estamos a dizer, que é uma grande responsabilidade. São esposas que absorvem aquilo que tens para dizer. Mas o meu coração é, de facto, um rastilho para um futuro cientista. Quem sabe nós vamos formar aquele próximo Einstein, a partir daqui. Há partes deste texto um pouco confusas, até para os adultos, talvez a passagem das ondas gravitacionais, que o diálogo não seja acessível, não, a mensagem não passe, mas eu lido-a também mesmo assim. Por exemplo, há um livro muito conhecido, que é o de Joana, que conhecem. Os homens, a maior parte, ou não chegam, ou não reconhecem o final, ou não aceitam o final, porque o final realmente é muito doloroso, a personagem principal acaba por morrer, metaforicamente. Todo o assunto do meu coração é também uma metáfora, é uma grande metáfora, talvez não seja-me desejável dizer, aquela grande alegoria que pense a dizer. Todo ele é misterioso, a própria narrativa, o desenrolar é muito misterioso, induzem erro, depois há pequenas pistas em que eles vão perceber que isto não pode ser na Terra, que qualquer coisa não está bem, o pôr do Sol não é igual ao nosso, quando há discriminação dos planetas, eles discriminam a Terra, mas falta Marte. Há pouco, estes alunos mais atentos vão percebendo que talvez a história não se passe, propriamente. É descentral, é a ficção científica. Eles vão fazendo estas descobertas, confundo, a própria revisora disse, Isabel, falta aqui a Terra, faltam aqui planetas, e eu, não, olha que... É visto de Marte. É visto de Marte, e são os poucos. não sei se estamos lá na ilustração, só, aos poucos, é que temos aqui realmente, aqui, esta passagem, é que se percebe que Mateus está realmente em Marte, num nível, portanto, estão a observar realmente o céu no outubro, ao revés de um nível, em vibração, e que a sua amiga, Aila, não é realmente uma menina, tipo, com ADN, de resto, que é realmente, uma menina de outro planeta, que não identificamos, que a história não vamos ouvir sequer, que ela própria tem uma fisionomia diferente, eu aqui dei uma ajuda a Demut, ela no início tinha os pés na terra, por assim dizer, era muito parecida com o Mateus, e disse, não, Demut, disse, disse, eu acho que lhe devia dar um ar, aquilo que ela é, não é? Ou seja, que ela realmente, é uma menina de outro planeta, então, ela ficou mais, ficou aqui mais, não é? Viu-se que era um ser terrestre, não é? Exatamente, tem assim um cabelo mais, e, os meus alunos, alguns deles, começam a achar isto muito estranho, ou seja, o que é que se passa aqui? Algo, algo diferente, algo diferente. Portanto, esta é das minhas interpretações preferidas, o teu mito da criação, a tal história fantástica da criação, pura fantasia, mas é uma fantasia com uma mensagem muito forte, professor, digo eu, não é? Eu vou fotografar aí, a consultação com a autora de pessoas, não é? E se merece aqui, pronto. Obrigada, professor. Ela tem uma mensagem forte, não é? Este mito da criação tem uma mensagem muito atual, uma mensagem ambientalista, uma mensagem deste mito da criação, o homem, que é a última criação. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma mensagem, uma mensagem, é que o homem pode escolher entre o bem e o mal, e é possível a nossa aura, que é a mãe de toda a criação, do sistema solar e não só, dá esta oportunidade do homem a escolher entre fazer o bem e entre fazer o mal. E é, nós neste momento estamos nesta, estamos nesta encruzilhada de fazer aqui opções, porque há um final, um final, que revela aqui esta metáfora, de chegar à metáfora do azul do meu coração, o azul do meu coração realmente é o planeta das origens da personagem principal, que é o Matheus, o Matheus não conhece, e aproveita aqui a nossa aida e os seus conhecimentos, para viajar um vai e vem, faz um regresso às origens, não é? e vem aqui à terra. E, o Matheus é realmente aquele que tem sempre alguma coisa para dizer. Ontem assisti, por acaso, a uma pequena conversa, uma pequena informação, sobre o sírio de Pica-Paula Amarela e sobre o autor brasileiro. Conhecem? Não sei se somos da mesma geração. Sim, sim. E talvez tenha sido aí, talvez eu me tinhas virado no Visconde. No Visconde. O Matheus é aquele menino que sabe tudo, que quer saber tudo, que lê livros, e passa até a deitar matérias que as pessoas ainda não deram. É um curioso. E temos muitos alunos assim, temos muitos alunos na biblioteca assim, que vão buscar livros e querem sempre mais e estão sempre a fazer uma pergunta atrás da outra pergunta e que nunca acaba. Nunca acaba. O Matheus é esse. E a Aila é mais realmente, ouve com muita atenção o Matheus. Mas, quando ela chega à terra, ela é um pouco maquia, como se moria num museu e conta um pouco a história, conta até a história do homem na terra. E surge este desafio final de eliminarmos este problema que temos com os fósseis e com as energias fósseis. E passa toda esta mensagem ambientalista, não é? Eu atrivo-me a dizer, se o que saiu do acordo da última semana, da nossa COP26, foi tímido, a mensagem aqui do azul do meu coração. Do leu ao vivo. Exato. O azul do meu coração tem esta mensagem forte de que o homem, de que o homem conseguiu, de cor em cor, de dissipar em cima, é realmente fazer aquilo que tem que fazer. Salvou-se, salvou o planeta. Tem um despecho, um despecho feliz que eu espero que toda esta nossa história realmente também assim tenha. e é, de facto, uma mensagem muito atual, uma mensagem, é um tema do momento, o azul do meu coração. Contento-me isto, e daí a nossa, daí a sua riqueza, pelo menos, eu partilho, e penso que o professor também, a doutor também, todos aqueles que já o ouviram. É uma mensagem muito, muito forte. Estou aqui à vossa disposição, temos dois jovens, realmente, tenho muito gosto, agradeço aqui o vosso tempo, a vossa escolha, e tenho muito gosto, e vamos diga as nossas questões. Vale!